Eu vou falando mais Tô com saudade mais Distanci não ganha saudade Eu não consigo mais Eu vou falar mais Tô com saudade mais Distanci não ganha saudade Eu não consigo mais Eu tô com saudade 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 mais Cinco minutos eu penso E cinco minutos chorando Cinco minutos pensando Daquilo que nós já passamos Eu tô sempre noturando Pelos caminhos que eu ando Eu tô sempre agonitando Posado sempre do teu lado Mãe Eu vivo sempre pensando em ti Todo momento eu estou a sentir Essa saudade não deixa de mim Tu foste mora me deixou estar aqui mamãe Sabe que eu tô perto onde eu te encontro eu sei Saudade não tá tá bem Mas agora só penso se faço mais que pra encontrar Uma mulher que fica pai de minha mãe Eu já tinha uma e a minha mamãe Contigo eu só penso contigo vou achar Mamãe Tu filho tá te amando Saudade tá me matando Quando é que vais voltar mamãe Mas eles estão rindo de mim Tudo que faço é por ti Tenho saudade da mamãe Eu canto isso com a alma Tudo que faço é por ela Sempre orando pra velha Eu não me lembro de ter vivido contigo minha velha Tenho a certeza que Deus te apresenta nas tuas batalhas Minha distância atrapalha Por isso a saudade avacalha Sentimenta é bué Posso estar sofrer Mas fazer o que? Saudades são ruins É difícil se gire Eu te quero aqui Teu abraço sem ti Liga por favor Alevia dor Tenho saudades desse seu Eu vou falar demais Tô com saudade demais Vista se não ganhar saudade Eu não consigo mais Eu vou falar demais Tô com saudade demais Vista se não ganhar saudade Eu não consigo mais Eu tô com saudade demais 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 Eu vou falar mais, tô com saudades mais Distância é longa e a saudade eu não consigo mais Eu vou falar mais, tô com saudades mais Distância é longa e a saudade eu não consigo Se a sensação já tá me mata, a mata eu juro eu não tô aguentar Tudo que eu tenho não tá me passando Vou orar como, vou chorar como Não me conformo, vou chorar como Ei missi, uma imada, onde tu estás também quero estar E quando eu cair vai me levantar Tu és uma parte de mim disso, sei tu criaste o templo onde eu sou rei A teu lado tenho inalado oxigênio puro e tu preocupada com o meu futuro E tu me ensinaste a abrir a luz cor Eu vou falar mais, tô com saudades mais Distância é longa e a saudade eu não consigo mais Eu vou falar mais, tô com saudades mais Distância é longa e a saudade eu não consigo mais Eu tô com saudades 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 mais Tchau, 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 tchau Obrigado.